Quero aproveitar pra falar pra vocês que ainda não conhece, por favor procura aí Banda Hino, tá? O Eberton Andrade. Galera, procurem essa banda. O som é fantástico. Tá bom? Eu sou fã. Esse cara é um dos maiores poetas da música cristã. Ele escreve falando de Deus de uma forma tão maravilhosa que o cara leva a gente pro céu. E quando ele canta, parece que a voz dele não sai dele. Parece que a voz dele tá vindo do céu. Entendeu? Que escudo que vocês vão gostar. E quando ele canta, parece que o cara leva a gente pro céu. Tchau.